E aí, galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DCS World F-16C Viper, dando continuidade aos lançamentos do AGM-65G, aquele que é para grande estrutura ou navio. Mas, no caso aqui, tem esse pessoalzinho aqui que está cobrando pedágio aqui. E temos uma missãozinha de simplesmente cortar o negocinho deles. Vamos lançar dois AGM-65G nessa estrutura aqui. É bem provável que não vai sobrar nada depois. Se não me engano, o AGM-65G tem 300 libras de armamento. Não é fácil não, filho. Pera aí, só voltar para lá. Deixa eu ver. Não, vai ficar aqui mesmo. Pera aí, só voltar lá para dentro da aeronave. Estamos na pausa aqui. É só trocar para o A-Point 2. Eu vou começar com o pré. Vou desligar a joice aqui, se eu precisar descer lá embaixo, mas eu acho que não. Radar à terra. A G já está configurado e pronto para ser usado. AGM-65G vai ser no modo pré, porque eu tenho que localizar o ovo. Vou ligar o laser só para o capricho. E aqui, vamos deixar no manual ou no automático? Deixa no manual, porque ali é uma estrada. Se passar um carrinho, ele vai travar nele. Para mim, né, professor? Isso aí é o que estou falando aqui. Esquenta não. Vou tirar a pausa aqui. Vamos achar ele aqui. Beleza? Vamos descer, vamos descer. É, estou sem piloto automático. Sem problema nenhum. AGM-65G. 300 libras de combustível. Desculpa aí. 300 libras de armamento, de explosivo. E é 2. Vou disparar os 2. Vou levar peso para casa, não. Uma vez que é pré, o sensor está quase em cima dele, viu? Só passar para cá. Vamos dar um zoom ali. Opa, já achei os mancebos. Só trocar... Ah, acho que vai precisar, não. Vamos dar outro zoom. Olha lá. Vamos trocar essa tela aqui. Opa, para onde você vai? Olha lá. Vamos colocar disparo aqui no manual. Se passar um carro ali, o sensor vai travar nele. Vamos deixar ali. Só ele entrar no alcance ali. Coisa simples, só travar e atirar. Mais fácil que comer panqueca. Só dar uma pausinha de novo aqui. Vamos mostrar os mancebos lá. Olha os caras aí, cobrando pedaço. Pode, filho. Na nossa área. Espera aí. Vou dar um presentinho para ele. Três soldadinhos e um poço de pedaço. Bora lá. Saindo da pausa. Colocar aqui na TV? Não. Não. Vou colocar nessa aqui. Só ele entrar no alcance ali. AGM-65G. São 300 quilogramas ou libras. Eu não lembro aqui agora, filho. E explosivo em cada um desse aqui, filho. Dizem que esse aqui é para usar em navio. Eu não sei qual navio vai deixar eu chegar perto com esse aqui. Beleza. Vamos travar lá. Vamos colocar um ponte. Travadinho. Vamos passar para a tela de cá. Vamos dar um zoom. Albo travado. Fogo. Albo travado. Fogo. Pronto, senhor. Só esse. Esquece os maverique agora. Eles têm vida própria agora. E aí, bem longe. De boa. Tranquilo. Já, já ele chega lá. Esquece não, pessoal. Eu já falei aqui. Os maverique é meio eletro. Primeiro ele sobe e depois desce, viu? Quer ver? Olha lá. Está chegando. Vamos colocar essa vista aqui. Se bem que ela vai sumir já, já. Espera aí. Aguarda ele. É. Uhul. É. O segundo parece que errou, filho. O segundo não foi 100%, não. Mas o que importa é que os caras que estavam cobrando pedágio não estão cobrando mais. Mas F7 já era. AGM 65G. É. DCS World. F16C. Viper. Olha lá. Olha os caras mortinhos ali, pessoal. Final de ano, sabe como é que é? Os vídeos vão diminuindo, vão diminuindo, vão diminuindo. Nesse mesmo, pessoal. DCS World. Natal está aí, né, pessoal? Esquece de dar o joinha, não. Esquece de assinar o canal. Fui. Fui.